Abra a tua boca, exalte ao nome do Senhor, doente com o nome do Senhor, aleluia a Jesus. Santo, santo, a morte do Senhor, levam a alma, 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 levam a alma. Vem a gente aqui neste lugar O Cristo das Colunas Continuem dando glória Vem o Aleluia O Espírito Santo Seja bem-vindo aqui neste lugar Meu querido Santo Seja bem-vindo aqui neste lugar Vem o Aleluia 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 Se ja se inscreva no nosso canal. Amém. 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 Amém.